Seguir os imigrantes Vou fazer de tudo pra te ajudar Você não vai ouvir mais nenhuma reclamação minha Eu juro Oh, Isabel, não jura Não jura porque você não sabe o que vem por aí Não jura porque você não sabe o que vem Não jura porque você não sabe o que vem por aí Ah, que ideia, Rodolfo Ou talvez não Ele nem sabe quantas garrafas existiam na adega Pois então Vá bem, Isabel Vamos continuar sonhando Sonhando? Você disse sonhando? E não é o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos comportando como dois irresponsáveis É isso mesmo Dois irresponsáveis Dois bocóis Ah, o que que tem isso? É uma vez na vida Outra na morte Ah, Senhor do Salve Nós não temos sonhos, Caciu A nossa vida é feita de... Sim, Senhor? Não, Senhor? Desculpe, Senhor Oh, perdão, Madame Oh, com todo prazer, Madame Sim, Senhor? Ah Não, Senhor? Pois não, Senhor? Oh, desculpe, Senhor Ah Sim, Senhor? Não, ai, chega, chega, chega! Não grita comigo, Isabel! Ai, ai, perdão, Senhor, te salve Sei que eu e eu queria te falar de um sonho Pois fale É de uma coisa que eu queria ser E o que que você queria ser Antes de ter se transformado num Um capacho como eu? A moça do circo Que moça? Que circo? De um circo Que foi lá na minha terra Quando eu era pequena E o pai me levou pra ver uma função, sabe? Ai E eu vi Os anões Os palhaços Os cavalos ensinados Mas Eu vi tanta Coisa bonita Que bonita Mas De repente Ela apareceu Quem apareceu? A moça Ela 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 estava vestida Com o vestido Cheio de estrelas De rastro De rastro Que doia na vista Da gente Ela apareceu no palco Quando Quando a cortina vermelha Se abriu E de repente As luzes se apagaram E ficou só um facho De luz Em cima dela Ai Ela começou a cantar Ai Ela começou a cantar A cantar A cantar A cantar E era como se o mundo Tivesse acabado Eu voltei Mais umas Duas vezes Para ver A moça do circo Cantar Eu furei Eu furei O pano Ai Eu furei O pano Eu Quando Estou Na minha casa Eu Brincava Da moça do circo E os meus irmãos Riam de mim Você Cantava Com uma moça Não quer cantar 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 Pra você Já faz muito tempo Por favor Por favor Eu cantar pra você Não Não Mas não tem nem palco Aqui Você vai ter seu palco Não 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 tem palco Você vai ter seu palco Vem Vem No palco Aqui está seu palco Vem Suba aqui na mesa Na mesa? No palco Desculpe Mas cuidado para não rasgar o teu lindo vestido de estrelas Vem 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 Não! 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 Eu não sei! Eu consigo aqui! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Ui! Espera um pouco! Ai que medo! Ai que medo! Ai que medo! Que medo! Música maestro! Música! Vamos Cacilda! A plateia quer te ouvir! Cante! Cante! Música! Ou abre alas que eu quero passar! Ou abre alas que eu quero passar! Rosa de ouro é quem vai ganhar! Rosa de ouro é quem vai ganhar! Ou abre alas que eu quero passar! Ou abre alas que eu quero passar! Eu sou da lira, não posso negar Eu sou da lira, não posso negar Vou abrir alas que eu quero passar Vou abrir alas que eu quero passar Rosa de ouro é quem vai ganhar Rosa de ouro é quem vai ganhar Vou abrir alas que eu quero passar Vou abrir alas que eu quero passar Eu sou da lira, não posso negar Não chore Cacilda Foi tão lindo Foi tão lindo Tu sei dela, Isabela Tu sei dela, Isabela Fala com isso, Fala com isso Foi você que começou a me chamar de sapo Não, meu pai não sou Meu pai não sou Meu pai não sou O que é que você vai fazer? Não, meu pai não sou Amém. 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 Primo! 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 Primo, acorda! Primo! Meu amor, Antonieta, pelo amor de Deus! Primo, seu pai já tocou o Simo! Mas o que eu tenho com isso, Antonieta? Eu não sou padre! Não vou rezar nenhuma missa! Eu vou me levantar. Tá bom, tá bom, vai bem. Primo! Bom dia, Sr. Antonieta! Bom dia, Fräulein! Onde você vai? Tirar o leite da vaca. Como? Você sabe tirar o leite da vaca? Ora, Sr. Antonieta, eu nasci fazendo isso. Com licença. Mas que beleza! Que beleza! Acordaram com esse bendito ciro batendo no ouvido? E tem que lembrar que eu era menina. A gente vivia lá na outra fazenda. Ah, mas acordaram essas horas, esposa! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Ah, então, já botaram a água no fogo pro café? Ainda não. Acabamos de acordar neste momento, Sr. Dessalvio. Ah! Eu já vou cuidar desse espalho. Isso, filha, vai, vai! Mas, onde é, primo? Bom dia, Sr. Dessalvio. Bom dia, Sr. Dessalvio. Bom dia, Andonieta. Ele ainda está dormindo. Mas como? Ele não ouviu o sino? Ele disse que não é padre pra atender o sino. Ah, é? Aspeta um pouco. O que é que você vai fazer, Antônio? Acordai, reverendo! E prima San Frediano gli era un fiore E ora gli é un castello abbandonato É bom. A signora French. E prima ci passava lo mio amore Ora un ci passa, più gli é carcerato E gira e fai la roda Ai portafogli intorno Son fiorentino preso In giro mezzo mondo O que é isso, pelo amor de Deus? Levanta, vagabondo! Isso é brincadeira? Que se faça, pai? Mas que disse que eu estou brincando, ah? Camina, pula da questa cama Mas ainda é cedo, pai Mas que cedo? Que cedo? O sole já está queimando as costas da gente Vamos, 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 se arruma Mas isso é brincadeira, que brincadeira mais besta, pai? Pelo amor de Deus Pô, o senhor quase me mata de susto Eh, mato E não ia se perder grande cosa Vamos, vamos Se veste, vai tomar teu café Que a gente tem molta cosa pra fazer, ah? Fazer? Onde, pai? Onde? Na roça Na roça? Na roça Sorte fuori il ragno dal ragnaio Per aguardar la mosca E aí Onde? Onde? Agora é bem quentinho, hein? Tirado da teta da vaca Vocês nem ao menos me dão bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Vocês se levantaram todos na casa? Todos Os nonos jogaram um balde dava em cima do meu pai É verdade, Freund, hein? Quem sabe assim talvez ele aprenda a pular da cama com a sua cama Quando escuta o sino Me tem as canegas Eh, a gente podia fazer uma bela fornada de pane Como antigamente, eh Isabela? Eu não sei fazer pão, Antônio Aprende Ah, erra uma, duas voltas e dó, acerta-nos Mandela Eu vou tentar fazer o bendito pó É, mãe, o papai tem razão Só não lembra como é que a Tute fazia? Ah, é só eu vou puxar pra aquela cabeça, não? Quem fazia um pão maravilhoso Era a inglesa, a vó da Nina É, a molha de Anacleto Na cidade a gente aprende a ser vagabondo, sabe? O pane já vem pronto A manteiga e o formato vem tudo pronto pra gente comer É uma das vantagens da cidade, Antônio Ah, eu não penso così, Isabela Não, não Porque quando a gente faz as coisas com a mão da gente As coisas saem mais gostosas Ah, por exemplo Pane de peito, como aquilo que a Ines fazia Eu nunca comi em São Paulo Ah, bem, bem Eu vou tentar fazer o bendito pão, já disse Mas com alegria, ah, Isabela Com muita alegria Porque quando a gente lavora com alegria Dio aiuta Ecco Ecco, sim, senhores E não me faz com esta cara de tonto, ah Porque hoje Eu vou começar a te ensinar Como se vivia da questa parte Uns anos atrás O que é que você vai fazer com ele, Antônio? Niente, Isabela Niente que eu não vou fazer também, ah Ah, chegaram os diabinhas Ô, Nono, a Flora está dormindo a vaca É, sim, Nono Lo sol, lo sol, na beleza E as duas já estavam lá no curral Com o perigo de levar coisa ou uma chifrada Ô, Nono Mas tarde a gente pode passear na cachoeira? Não, de jeito nenhum Eu não quero vocês duas perto da cachoeira Ah, Nono É, tem que obedecer a Nono É, porque lá é muito periculoso, ah Ah, Nono E eu não quero discussão É, mas vamos Vamos logo com esse café, ah Que a gente tem muita coisa pra fazer hoje, ah E eu, e o primo Doutor Arnaldo hoje está operando Ah, e o Jorge é seu assistente O doutor Arnaldo é o professor? É Doutor Arnaldo Vieira de Carvalho Ele gosta muito do Jorge Acha que o Jorge será um grande cirurgião E pensar que eu briguei tanto com o Jorge Foi por causa daquele bendito sapo da experiência E agora ele lida com os seres humanos Ai, meu Deus Só de pensar nisso eu sinto um frio na espinha, Helena Eu não consigo imaginar o Jorge, o meu filho, operando pessoas Ele vai indo muito bem, Dona Rosita A senhora não tem com o que se preocupar Foi uma sorte ele ter encontrado uma pessoa como você, Helena E eu alguém como ele, Dona Rosita Vocês são felizes, não são? Completamente Bem, Dona Rosita Agora eu também tenho que ir andando que eu estou atrasada Vai, senhora filha, vai Até logo, Dona Rosita Vai com Deus, filha, vai Eu estou tão esquisita Estou falando que estou me sentindo tão esquisita Esquisita? Que esquisita Parece que o jantar de ontem me ficou no estômago Mas você também come muito, Matilina Você sente muito mansa Eu andei beliscando antes de dormir Acho que foi isso E onde essa belisca é? Comendo, Joseph Pão com coalhada, pão com não sei mais o que Acho que foi isso Estou embrulhada Eu estava lá Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai meu Deus Grulhada. Grulhada. Bom dia, Matilde. Bom dia, Matilde. Dormiu bem? Vou fazer um chá de louro. Por quê? Não sei. Alguma coisa que eu comi ontem me fez mal. Jorge saiu cedo. Há cinco horas já estava de pé. Ele tem uma operação na Santa Casa. Mulher dele também. É, ela saiu agora mesmo. Uma coisa para nós, Rosita. Ela não fica enjoada quando está esperando o neném? Não. Ela disse que não tem tempo para sentir enjoo. Essa menina é maravilhosa. Ela esperando o neném não sente nada. E eu com esse enjoo. Eu acho bom você ficar boa logo, Matilde. Porque hoje eu vou para a fábrica com Tufi. Você faz o almoço? Almoço? Ai, meu Deus. O que foi, Matilde? Só de ouvir isso eu... Aumentou meu enjoo. Com licença. Agora ela está sempre desse jeito. Com licença. Deixa. Você pode ficar em casa agora com ele. Sim. Mais tarde você vai para lá. É. Eu acho melhor mesmo. Até logo. Até logo. O que é isso aqui? O que você está fazendo aqui, Josué? O que você está fazendo aqui? Pergunto eu ou o Tufo? Eu? Eu que pergunto. O que vocês estão fazendo na cama do patrão? Eu não sei. Eu não sei como é que eu vim parar aqui. Meu Deus. Josué. Josué. Pelo amor de Deus. Não vai pensar bobagem. O que é que eu ia pensar então? Que você estava aí e... Olha. Doutor Renato está aí. Já pensou se ele entrasse aqui? Ai, meu Deus do céu. Nossa senhora. Pois é, né? É só o gato sair de casa... Que os ratos tomam conta. Cadê? Carrega essa enxada direita. Sabe, primo? Que questo país... Foi um dos grandes produtores... Ma, primo! Foi um grande produtore de cana de açúcar? A gente tinha a maior indústria de cana-de-açúcar da América. Hoje temos só o gasto. Pois é. A mineração do ouro e depois a abolição da escravatura acabaram com a cana-de-açúcar. Depois veio o cacau. Mas a gente tinha tanto cacau, filho. L'estatua do Amazônia, é, Amazônia, é, é. Ele produzia cacau como água. Hoje a gente não tem nada. Depois veio o algodão. Madonna minha, mas tinha algodão que não acabava mais. O algodão brasileiro estava em todos os centros manufatureros do mundo, é. Isto do século XVIII, é. É, do ano 1880 até o 1881, a gente exportou, filho, é, a gente exportou 300 milhões de sacs. Hoje a gente tem o que 15%. É, isso me dá suporte. Ah, filho. E a borracia. Madonna minha, a gente tinha borracia para fornecer para todo o mundo. Tudo, 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 tudo. Ah, a gente tem o que tinha de borracia, primo. Hoje a gente tem o que, 5%, se tanto, se tanto. Mas pai, onde o senhor foi buscar esses dados? Ah, no jornal de filho. Eu, o outro dia, li um artículo do Diário Carioca. É, Diário Carioca. Lá eles diziam que com a situação que está o café, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com todos esses produtos. Ah, é uma pena, sabe, filho? Uma pena, mas o que a gente vai fazer, não? Agora a gente tem que apertar o cinto para não ir para a falência, não? Ah, vai, não vai, não vai. É que tem o milho verde ainda. Mas como é que nós vamos fazer o coral, se a Cacilda ainda não chegou? Não é, nós. Nós, Rosália. Eu não. Eu não sei fazer coral, nem nunca vi fazer. Ah, eu já vi. Eu só quero ver até quando vai durar esse entusiasmo delas. Por enquanto parece tudo muito divertido. Você também parece ter gostado muito de ter vindo para cá, Floyla. Se quer saber, senhora, estou mesmo. Esta manhã, quando eu fui buscar o leite da vaca, eu tive a sensação de ter voltado no tempo. Você me surpreende, Floyla. A senhora também me surpreende, senhora Isabel. É. Nós vamos ter que enfrentar essa situação. Se meu marido pensa que eu vou fraquejar, está muito enganado. Vocês viajam hoje, Rodolfo? Hã? Ah, sim. Viajamos, senhora. Nós vamos sair daqui a pouco. Avise lá que eu vou ficar dormindo aqui em casa mesmo, por medida de economia. Sim, senhora. E o senhor vai comer aonde, doutor Renato? Por aí, como antigamente. Quem vai cuidar da sua roupa? Eu darei um jeito. Avise também que vou voltar a trabalhar na tipografia. Sim, senhor. Bom, boa viagem para vocês. Obrigado. Obrigada. Doutor Renato, o senhor não quer nenhum recado para a dona Rosada? Sim. Diga que domingo estarei lá. Sim, senhor. Sim, senhor. E que mando um beijo para ela e para minha filha. Boa viagem. Obrigada. Obrigada. Até logo. Eu não sei, não. Ela lá, ele aqui sozinho? Será que os dois não podia dar um recado para o seu Antônio para mim também, não? Que recado? É. Que eu peguei vocês dois dormindo na cama dele. E aí, eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Como tão bonita, tá na mão, tá na puta, olha. Mas você sumiu, Pirina? Nunca mais se via falar de você. É, disseram até que você tinha morrido, é? Ah, ela assunta, bate nessa boca, né? Eu tô vendo que você tá bem viva, é? É, muito mais viva do que a senhora imagina. E eu vim ver meu afilhado, né? O que você tá morando? Bem, e eu tô morando na cidade, no centro da cidade. Mas você não tá vendo como ela tá bonitona? Ah, esse casamento, hein, Pirina? Ajeitou a tua vida, é? É, é, ajeitou, né, dona Assunta? Bem, licença, gente, eu quero vir meu afilhado, licença. Tchau, tchau. Pirina, mas depois você passa lá em casa, né? Sim, sim, licença, licença, dona Assunta. Oh, Pirina, temos muito o que conversar, temos. Sim, sim, licença. Te vi uma levada, hein? Oh, Pirina, como está? Como está, como está? Some e depois aparece assim, parecendo uma madame. Eu não acredito, Pirina. Nina, Nina, faz tempo que eu queria dar um pulinho aqui, mas sabe como é a vida, né, Nina? Ai, a gente sempre fala de você, sempre. E eu também penso muito em você, sempre com muita saudade. Mãe! Bom dia. Mas o que é? É Irma? É sim. Oh, filha, não está reconhecendo? É a tua tia Pirina. Mas que menina bonita! Me dá um beijo. Quando eu saí daqui, ela era tão pititica, tão na moça. Obrigada. Mas o meu afilhado deve estar um homem. Não está um meninão. Cadê ele? Está trabalhando. Trabalhando? Mas como é que está trabalhando? Engraxando o sapato na rua. Mas engraxando o sapato que o Andrezinho? É, ele fez uma caixa e disse que queria ajudar o pai. A Nina, o que é que está acontecendo com o professor? Ele está desempregado. Fica quieta, Irma. Me conta, Nina. Bom, a situação está difícil. Está todo mundo apertado. Não é fácil encontrar um emprego. Ainda mais um professor de piano, né? Eu logo imaginava. Ele perdeu todas as alunas dele. Irma, vai brincar lá fora. Vai, filha. Deixa a gente conversando. Vai, vai, meu anjo. Não me afasta de casa, hein? Senta, senta, Pirina. Ah, sim. Eu estava com o sapato um pouco apertado. É um bonito sapato. É. Um belo sapato. Você está tão diferente, Pirina. Eco. A gente precisa mudar de vez em quando, né, Nina? Muda a casca, porque por dentro... Mas me conta, me conta de tudo o que está acontecendo, da tua vida, Nina. Eu acho que você já percebeu, mamãe. O Amadeu está desempregado e não consegue encontrar um serviço. Até no mercado ele já foi para trabalhar como carregador. Mas com aquela perna... Coitado. Mas me conta. Eu quero saber de tudo. Eu estava morrendo de saudade, Nina. Me conta de você. Da tua vida, do teu marido. Ah. A minha vida. A minha vida. Se eu for te falar, Nina. Mas eu acho melhor mudar de assunto. Me conta da tua casa, de tudo o que está acontecendo aqui, Nina. Está bem. Mas eu vou... Vou fazer um cafezinho. Se tiver pó, não é? Não há as coisas tão, tão ruins assim. Ai, eu nem te conto, querida. Eu nem te conto. Eu não te conto. Eu não te conto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL